Houve um momento na antiguidade em que os deuses olharam para nosso mundo e contemplaram belas garotas. E eu... Acontece-me. Acontece-me. Ok, desculpa aí. Vamos prosseguir. Os deuses contemplaram o nosso mundo e eles viram que as filhas dos homens eram belas e formosas. Então eles decidiram... Eles decidiram vir a nosso mundo. Eles decidiram aparecer em nosso mundo para ter relações não consensuais com as belas filhas dos homens. As meninas que não haviam conhecido o homem, ou seja, as meninas virgens. E do... E... Acontece-me. Dessa união, a união entre meninas e deuses, nasceram os semideuses. Muitos deles eram gigantes que assolavam a Terra. Esses gigantes eram o teor da espécie humana. Eles devoravam tudo o que o homem produzia. E chegou ao ponto que eles começaram a devorar os próprios homens. Homens, mulheres e seus filhos. E chegou o momento em que Deus ficou puto e... Porra, o bagulho ficou louco lá na Terra. Vamos destruir essa merda toda... Com o que eu digo. E com essa... Não é possível, mas... Sim, a bíblia lá... A história dos gigantes. E sabe o que é curioso sobre isso aí? Muitas pessoas não sabiam... Ou muitas pessoas não sabem... Que... Existiam gigantes na Terra. Pelo menos isso é o que diz a bíblia. Então quando eu pergunto para algumas pessoas... Porque eu gosto dos temas onêmicos e controversos das escrituras tagadas. Então às vezes eu pergunto a... Religiosos, pastores... Amigos... Que são bem ativos na igreja. Eu pergunto... O que você acha dos gigantes? O que você acha da história dos gigantes? Você realmente acredita que eles existiram? E é curioso que algumas pessoas não sabiam... Não sabiam... Algumas pessoas não sabiam da existência dos gigantes. Eles não sabiam que a bíblia... Ele ensinou essas... Esses... Heróis da antiguidade. Essas aberrações... Quer dizer... Não heróis. Aberrações da antiguidade. Eles não sabiam da existência dos gigantes na bíblia. Ah, os néfones. E isso... Os néfones eram os deuses que vieram... É... Que vieram... Que vieram... Os homens... E isso... Os homens... Têm relação com as mulheres. Tudo bem que eles são agradáveis das mulheres... E que eles eram os néfones. Sim... E eles não sabiam... Eu falo... Mas, concorda... Daí eu... Eu mostro pra eles... Onde... Onde a bíblia cita esses... Essas aberrações no Velho Testamento... E ali... Algumas pessoas ficam surpresas... Porque elas nunca ouviram falar disso na bíblia. E eu pergunto... Você acredita que existiam gigantes na terra? Ah... É... É... Se você acredita na bíblia... Se você acredita na bíblia de forma literal... Sim... Você tem que acreditar nos gigantes. Porque ela descreve... Gigantes. E quando falo gigantes... Não é... Pessoas... Que... Eles havam feitos incríveis... Pessoas que... Que se destacaram... Em... 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 Em alguma área na antiguidade... São gigantes... Literais... E... Muitas pessoas não sabem desse... Não sabem que existiram esses caras na antiguidade... E tem muitas passagens que... É... Que falam sobre eles... Essas passagens do... Do Velho Testamento... Relata a história dessas... Dessas aberrações... E... Algumas mais famosas... Passagens mais famosas... Falam de... Falam de... Falam de... Cita os gigantes... Quando... Moisés teria enviado os seus espiões... A espionagem é uma prática antiga pessoal... Acontece desde a antiguidade... Certo? Porque antes de conquistar uma tribo... Ou nação... O patriarca bíblico... Tinha que enviar um espião... Para aquele local... Para saber se era possível... Essa conquista... Mais ou menos como a Ústia... Deve ter feito na Ucrânia... E os Estados Unidos... Fez no Iraque... Antes de invadir... Aquele país... Para roubar o petróleo... Os Estados Unidos... Enviou espiões... Assassinos da CIA... Para tentar eliminar... Saddam... E para... Espionar aquele país... Saber se... Ter certeza... De que eles não tinham... Ánguas dobroiadas... Daí então... Eles poderiam invadir... Ou assassinar... Milhares de pessoas... E roubar o petróleo... Tomar aquele país... Assim acontecia... Naquela antiguidade... Vocês enviam os navios... Para... Outras nações... Para... Outras nações... E alguns desses caras... Voltaram... Revelando algo... Aterrador... Eles disseram que... Estiveram em um local... Que as pessoas... Eram... Tão altas... Eram pessoas de estatura... Tão grande... Que perto... Deles... Os caras... Os homens de Moisés... Pareciam dafanhotos... Eles se compararam... A gafanhotos... Perto dessas pessoas... Você já viu... Um gafanhotos... Ele deve ter o que... 10 centímetros... 15 centímetros... Talvez... Imagina... Imagine... Uma pessoa... Tão alta... Que... Perto dela... Você se parece... Um gafanhotos... E... Eles seriam... Os homens de um prédio... Certo? E a Bíblia... Lá... Tem também... A história... A famosa história... Do... O grande patriarca bíblico... O grande herói bíblico... Davi... Que teria subjugado... O gigante Bones... Mas alguns apologistas... Falam que... Não, não... Mãe... Coxa... Isto é uma hora... A gravação foi... É festa... É... Desculpa, pessoal... Foi incenso... Oi, mãe... Sim... Alô... Fala logo, mãe... Que eu tô gravando... Mais um programa aqui... Do podcast... É... O senhor tá me interrompendo... No momento da gravação... Não... 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 Não posso... Não... Não é isso não... Não posso agora... Porque eu tô gravando podcast... Estou conversando com a senhora... No momento da gravação... Isso aí vai ir pra internet... Amanhã eu apareço aí... Tá? Ok... Amanhã eu apareço... Tá... Ok... Tá... Tchau... É... 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 Que... Enfrentou... O grande patriarca... Davi... E a história diz que... Aquela historinha do Davi... Jogando a pedrinha... Eu acho que foi... Muito mais elaborado... Que... E não é uma cena... Cinematográfica... Né? Se eu fosse reproduzir... Esse episódio... Eu faria uma luta épica... O Davi... correndo de Golias, tentando se refugiar, subindo nas montanhas, pulando nas costas de Golias, ferindo ele com a espada. Aquela luta épica. Não seria só apenas jogar uma pedrinha e o cara cai morto. Mas alguns apologistas dizem que o poderoso Golias não seria... Na verdade, não seria um gigante literalmente falando. Na verdade, ele seria apenas um homem alto, como se fosse um jogador de basquete da NBA. Ou algum cara com uma condição rara, uma condição genética rara. Mas eu sei que não. Se esse fosse o caso, você estaria tirando... Você estaria distorcendo as escrituras. A vida diz que ele era um gigante. Ele era um gigante. Literalmente. Certo. E coisas extraordinárias acontecem na Bíblia. Então, o loto came up. Pra um livro que relata... Que uma cobra falaria... É a mula também. Ah... Lirian. Uma grande figura... Uma figura sagrada... Caminhou sobre as águas. Ressuscitou os mortos. Então, pra relatar a existência de gigantes... Não é nada. Então, essas coisas extraordinárias... Aconteceram... Segundo a crença dos místicos, dos religiosos. Aqueles mais céticos buscam explicações científicas pra isso. Mas eu acho isso uma grande distorção bíblica. Se você acredita, você acredita em gigantes. Mas... O que diz a ciência sobre eles? Bom... A ciência diz que não é possível a existência de gigantes. Nós vamos tentar explicar mais ou menos porquê. Segundo a ciência... Nós temos um limite pra crescer. Nós, seres humanos. E quando ele é ultrapassado... Nós começamos a ter sérios problemas. Sérios problemas de saúde. A nossa estrutura óssea não consegue comportar o próprio peso. E o nosso corpo pode colapsar sobre esse próprio. Nós temos o gerato de pessoas... Que tem uma... Que tiveram uma condição rara chamada de gigantismo. É uma ali. Uma condição genética. Que... Faz com que a pessoa cresça descontroladamente. Algumas têm quase 3 metros. Ou o maior... Maior homem do mundo. Quase 3 metros. Tinha uma brasileira também. Com 2 metros. E ela era muito alta. Essa brasileira. Inclusive, ela chegou a trabalhar em um... Rio Ciro. Ela era a atração de um Ciro. Só que essas pessoas... Elas tinham sérios problemas de saúde. É... Esse homem, por exemplo... O maior homem do mundo. Ele andava... Ele andava... Ele andava... Eu não sei se ele morreu. Mas ele andava com dificuldade. Ele precisava de ajuda pra andar. Era uma pessoa debilitária. Entre tantos gigantes... Porém, os gigantes bíblicos... Eram figuras extremamente poderosas. Elas pediam a aniquilar exércitos. Os poderosos... Eram seres de uma força descomunal. Ele dizimava centenas de homens. E poderiam ter o poder pra isso. Logo, não é uma pessoa... Doente. Muito bem. Eram seres extremamente poderosos. Porque o sangue dos deuses... Corria na veia deles. Certo. Mas a história dos gigantes... Ela é fascinante. Mas não vem da Bíblia. Temos gigantes em outros... Em outras mitologias... Em outras mitologias religiosas. Como a grega, por exemplo. A mitologia grega... Relata a existência de gigantes... Antes... Da Bíblia. Eles cediam a Bíblia. Por exemplo... A história de o seu... Um herói grego... Que ficou preso... Numa ilha... E dentro de uma caverna... Ele... Enfrentou um gigante... O gigante... O gigante que tinha apenas um olho. Essa aberração... Era filho de Fosseidon... O deus das águas. E outros gigantes... Apareceram... Em outras mitologias... De outras energias... De outras energias... Também... Isso é algo... Não é algo exclusivo da Bíblia. Só que... Além dos gigantes... Nós temos... Outros... Outras aberrações... Ou heróis... Da antiguidade... Que eram... Semideuses... Eles eram... Filhos dos deuses... E porém... Não gigantes... Se pareciam... Com pessoas... Com outros... Hércules... 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 Exatamente... Hércules... Exatamente... Deus... Pai de Hércules... Hércules... É... É um... Semideus... É um... É um... Porque a Bíblia... É escrita... Em Martins... E grego... Sim... Sim... Mas é... As mitologias... Grego... São mais antigas... E aí... Nós temos... O herói... O herói grego... Hércules... Que é o Semideus... Tem Perseu também... Tem vários heróis gregos... Que são filhos de deudas... Os deuses eram assim... Pessoal... Antes da Era do Romantismo... Eles... Visitavam a Terra... E transavam com esses meninos... Eles tinham relação... Não consensual com esses meninos... Eles eram deudas... Eles eram deudas... Ou eles não precisavam conquistar esses meninos... Eu queria ser esses deudas... Ai... Não ia transar gostoso... Pois é... Mas... Para os padrões de hoje... Isso... Seria... É... Bastante ofensivo... Que os deuses faziam isso... Para satisfazer os seus desejos... Eles faziam isso de forma não consensual... E... Inspirado na história dos semideuses... Eu estou escrevendo uma... Uma história de fantasia... Intitulado... Bastardos... É a história dos semideuses... Bastardos... É a história dos semideuses... Narra... Um tempo... Onde os deuses... Caminhavam sobre a terra... E... Vendo que as filhas dos homens eram bastante atraentes... As novinhas... As tiktokers... Elas tinham relação com essas meninas... Essas meninas... Essas meninas... Esperaram... Engravidavam... Elas ficavam prêmia... Dessas entidades... Dessas superentidades... E davam à luz... As semideuses... Morrendo... Morrendo... No processo... Elas morriam... Elas morrem durante o parto... Para que os semideuses nascessem... Elas teriam que morrer... E... E... Essa... 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 Essa ficção... Na verdade... É gênero de fantasia... Vai estar em breve no canal... Outer Real de Comics... Vocês vão conhecer... Ou não... Se vocês quiserem... A história dos bastardos... Dos semideuses... Caminharam sobre a terra... No primeiro episódio... Nós temos... Nós temos um... Um desses... Semideuses... Um desses... Semideuses... Encontra o sistema... Feudal... Governado por uma bruxa... Parece meio anacrônico... Porque os sistemas... Feudais... Existiam na... Idade Média... Em... Durante o Japão... Também... A era dos imperadores japoneses... Existiam os sistemas... Feudais... Feudais... Que nada mais era... Um sistema... Onde um senhor de terras... Dava um... Pequeno filo... Um pequeno pedaço de... Terra... Para aquele servo... Para aquele escravo... Trabalhar... E produzir... Para ele... O servo... Produzia naquela terra... Ele tinha o direito de morar... E produzia... Naquela parte da produção... Ficava para o servo... E o restante... Para o seu senhor feudal... É assim que acontecia... E toda essa história... De gênero fantasia... Esse herói... Na verdade... Não é o herói... Ele é o semideus... Ele é o... Ele é o... Ele é o... O que... Seria considerado... Para os padrões de hoje... Um criminoso... Um saqueador... Porque na antiguidade... Não existiam heróis... Como existe na mitologia de hoje... Os heróis... Entre aspas... Da antiguidade... Eram bem diferentes dos heróis de hoje... Eles na verdade... Não... Eles não... Seguiam... Conceitos morais... Que nós valorizamos... Hoje em dia... Os heróis da antiguidade... Heróis entre aspas... Eles viviam para conquistar... Saquear... Violar dozelos... E etc... Porque a antiguidade... Era um tempo de escassez... Violência e brutalidade... E as... Sociedades... As civilizações... Estavam... Estavam... No começo... Estavam inauguradas... No começo... Da sua evolução... Moral... E social... Então existia muita violência... Muita... Muita... Muita brutalidade... Era uma época de... Muito difícil para se obter... Então essas pessoas não eram heróis... Eles eram saqueadores... Ladrões... De um ladrador... E etc... Então o que pode... Deixar algumas pessoas... Chocadas... Porque nós... Temos a mania de romantizar... Os campos cortos da antiguidade... Nós tentamos transformar a antiguidade num romance... Numa novela... Onde há uma... Uma dualidade... Tudo bem... Tudo mal... E aquele personagem é do bem... E o outro é do mal... Mas não é... Não era exatamente assim... Que acontecia... E esse primeiro bastardo... Esse primeiro semideus... Ele encontra uma... Um sistema feudal... Governado por uma bruxa... A bruxa... É uma figura... A feiticeira... Era uma figura... Bastante poderosa na época... Que ela tinha o poder de controlar... Homens... E... Semideuses... Homens... Eles tinham esse poder... Ela tinha esse poder... Para proclonar... Eu acho que alguém está batendo na ponte... Já... Hein? Ah, sim... Mas enfim... Oh... Amarelo... E a Lachau... Pode... Pode entrar aí... Tem um ativo... Forte... Sim... Sim... Entra aí... Bom... Vai ser... Então ela tinha o poder... Para controlar... Controlar... Figuras extremamente poderosas... E nessa história... O... O nosso personagem... Nosso personagem... Nosso personagem... O que você está aqui... Lachau... Não está aqui... Sem falar... O que você está aqui... Você é parecido... Porém... Oito... 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 Quanto mais... Oito... 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 E nessa... E nessa... Nesse primeiro episódio... Que eu espero que... Que a gente consiga terminar... Muito em breve... Esse... Saqueador... Esse... Bárbara... Encontra um sistema feudal... Governado por uma bruxa... Ele enfrenta um demônio Um demônio enfetizado por ela Um demônio que é uma espécie de guarda-postas Dessa bucha E, bom Não vou dar spoiler Porque a história está sendo ainda ilustrada Eu espero que estejam lá no canal Em breve Para vocês assistirem Mas, essa história Esse conto de fantasmas Ele é bem diferente do que você está acostumado Porque existe essa romantização Que você vê nas histórias da atualidade Os romantistas da atualidade Tentam romantizar A antiguidade E não tem romantização lá O que pode deixar Muitos de vocês chocados Muito chocados O que é esse saqueador O que é esse Bárbaro Um pequeno spoiler Faz com a bruxa Lá no nosso Canal de quadrinhos Vocês vão assistir Vocês vão poder Ler a história Ou assistir Muito em breve E vocês vão perceber Então, galera Hoje eu vou falar do meu livro Que se chama A arte da espada protetora Esse livro aqui É o seguinte, galera Eu pensei em se interessar Os japoneses Desde que Mãe Tras bem Lá de mim E Sempre Feio a memória E Hoje eu vou falar do meu livro Nnnn. Nn e esse dia e o que vai acontecer por isso é só que ela vai cair. Nn e essa ponto é só que ela vai cair. Nnnn. E também ela vai ser só que ela vai ficar queira. A minha vida é de novo. Nnnn e o que vai ficar assomando? Nn e o que eu vou fazer? Bom, eu geralmente acredito mais no que se pode provar cientificamente, porém, eu não descarto a possibilidade. Eu não descarto. Dá um microfone para o nosso amigo para saber a resposta dele, a pergunta que eu peguei a me perguntar. Você acredita em uma encarnação? Mas, companheira, eu também acredito que é mais para o nome de a ciência que seja explicado, mas sempre ao poder que seja explicado, para dizer que é uma coisa sobrenatural, uma coisa que a gente não entendemos ainda. Aí fica por essa questão, para entender. Obrigado, Nufila. É porque tem uma parte obscura que a ciência não alcançou ainda, mesmo. O que você acha, cara? Que é muito estranho. É assim, eu vou deixar fundo. Você já teve que deixar fundo. Você ir num lugar que você nunca foi, mas você sente que já esteve naquele lugar. Eu acho que todos nós já assistimos isso aí, tu. E você, Mano? Eu acho que todos nós já assistimos isso aí, eu acho que todos nós já assistimos isso aí. Eu era um samuraiza. Eu 3 neve cliques. Não bastava, diz. Que é o sonho. O que é o sonho, só trai. Que eu era. Esse é o teus, a um raiz. Eu vou ler a primeira coisa. Eu faço a vida. História bacana. Isso é. Quando eu. o elvo... Vilt... No jipmois, e então a solta... O sinal do... E o rosto, o sei, é só com os anos que a chica. E a fada, os anos que a chica Chaves de aç Que tuas no sapatiz... Plus se vai assim, que o vídeo faz a palavra... A rei hat... E a... O sol... E o voa lhe, O que o batizou? O rosto, para divertir a primeira fada. Eu não sei, mas eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Para treinar as Marciais Félicas. Para matar a Mafa Maldita. Então, cara, inclusive... Eu falo que... Eu revi isso porque... Esse livro já estava na minha mente. mas eu não precisei de pensar nesse mistério, isso é tão na minha mente, portanto, o que eu falei, parece que eu já vivi, eu sempre vivi nisso, tá, então, é, eu escrevi ele em 33 dias, um minuto rápido, não é, se tem quantas partes, tem, 43, 43, e 9 partes, porque quando, 2 partes, 1, 4, 3 partes, Tata, eu falei que isso, a galera veio só um pedacinho do livro, tempos atrás, Ingrid perdeu seus companheiros de batalha, seus amigos não eram invencíveis, mas tinham um coração valente, e nova, e lutavam pela nação, chamar, é, pela nação, que se chamavam, e em Tata, Yuri e Darkin, todos morreram na guerra da máfia mal pequena, que faziam o povo sofrer com muitas crueldades, sacrificavam mulheres, inocentes, homens trabalhadores, e até crianças em defesa, o guerreiro que sobreviveu nessa guerra, teve que retornar à sua terra natal, onde o domínio da máfia havia chegado, o guerreiro que sobreviveu, se chamava Ingrid, ele foi procurar uma briga, em suas cidades, e pessoas para serem recutadas, a fim de lutar contra a máfia, sua cidade natal, se chamava, Yotan Nakokoro Nesdobin, que significa, o povo do coração valente, ele tinha muitas lembranças, da sua cidade, seu pai, contava a história, de um guerreiro, que tinha demovido uma espada, e no cabo, havia um coração, que puçava, por muitos anos, que ficava, na montanha, chamada Liberdade, O povo de lá, acreditaram, que tal espada, era a formação da cidade, e essa espada, segundo diziam, possuía os poderes mágicos, O personagem principal, se chama Linsançon, Linsançon, E, assistiram esse livro, também, eles fez, ação, de romance, E eu acho engraçado, cara, que eu sempre gostei, de mulheres, para o ritual, os exames desse, E eu acho que a língua, que também, Estão com ele bem, de, ah, é uma menina, assim, tal, tal, Então, cara, faz uma espada, é o ritual, Então, eu já fui, um, um grande, samurã, E é, um presente, E eu, fiz um, um vencinho, Men, para, divulgar meu livro, No YouTube, Depois, se, quando eu vou falar, de ti, Você, Se eu coloco, e me vio o editor, ó, e ficou tão legal o bicho, o visual de Beto Lino. Cara, o bicho ficou sensacional. É, ele procurando espada, né, ele correndo para chegar logo no topo da montanha, para retirar a espada. E essa espada, quando ele tira, o espírito do pai dele entra dentro dele. É assim, cara, uma história muito capulosa, cara. É, tipo assim, a nossa força, a história de Deus, e, 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 é, pois, é, pois, pois, Deus, porque no livro ele casou com a Mãe Natureza. E a Mãe Natureza, querendo ou não, é uma deusa. Certo? Então, ele se casou com a Mãe Natureza. Inclusive, tem um outro personagem mesmo, que se chama Palhaça Natureza. Ele é um anti-herói. E ele vai se sentar no universo, por vencer, por reforçar, por... que, ao vencer, ele não morre. E, quando isso fosse, tipo, Wolverine, não, dizer. O olho dele fica verde. O olho dele fica verde. Após dar, o país dele foi, o olho dele é preto. Mas quando ele tem os poderes mesmo, o olho dele fica verde. E, cara, sensacional o personagem. Sensacional. É sensacional. Eu tenho leitura e tem fantasia também, tem marxinha e nascimento. Portanto, eu estou querendo fazer a parte 2, a edição 2. E nossa, vai ficar foda. Você sabe que os samurais, eles nada mais eram que soldados em segurança de outro senhor. Aí tinha o Ronin, que é um samurai desertor. Ele era tipo um samurai que agiu por conta que não tinha mestre. Ele agiu por conta própria, ele tinha um senhor. Tem até uma história famosa de Frank Miller e o Ronin. E o ninja que era da mesma época que é o assassino de Anuel. Ele é o espião e o assassino. Porque era uma época que muito falece, de muita brutalidade. Essa era feudal do Japão. Ative o Ronin. Mas, mas, Ele tinha técnicas de matar rápido em silêncio. E eu, a profissão dele, ele ganhava pra isso. É um bosta, um desenho do nariz, os caras pulando a zana, tudo que eu vi, os caras... E ele, Andy, inaugurou, eu não sei se foram os ninjas que criaram esse conceito. Ou se tinha outros da história que fizeram isso, né, antes dos ninjas, mas eles criaram a técnica interessante que é esconder o bosto. É que eles poderiam matar, sem que ninguém soubesse, entendeu? Ele ficava na mata, os caras, os caras... Os caras é sensacional, tá? Tá, hein, galera, como eu falei, eu me omissi que no passado eu era um samurai, entendeu? Inclusive, esses dias aí eu tava até conversando com um cara que ele é japonês, mas ele nem se sentiu. É que ele é japonês, é que estranho, né, cara? É, né? Ele fala que ele era um... Ele era um... É, né? O gol... Como que chama que esse cara lá, que esse cara, né? Lá de... Esse cara barbu, tipo do Hobbit lá... Que esse cara lá do Hobbit... Eu tenho um filme, Hobbit, é um... Eu tava ali no bíquio? É... Eu esqueci, eu tenho nome daquela... Que... Que povo lá... Dê, dê... São os vikings, eu pude... Barbu? Rê, dê, 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 dê... Eu não sei no Brasil... Dê, 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 dê... Eu... Parece que eu tô no Japão, ou no... Na China... É, dê... Cê tá entendendo o que eu falo? É uma coisa muito oposa, cara. Como se você... Ué, tá se fragmentos aí do... Esse é lembranço, cara... Coisa corpulosa. É isso... É cabuloso mesmo, você parar de pensar, a gente carrega o DNA do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos a combinação de ambos. Seu pai teve uma relação com sua mãe e cedeu um material genético para te criar. Mas antes disso acontecer, eles precisavam de material genético de outro, criar eles e assim por diante. Mas você sabe por que o ex-conheço genético vem alguma memória do seu. Você sabe de que que eu acredito em mim, e nem cair um salto e que não tem lógico, por exemplo, só mãe vai lá e faz a relação de seu pai, e aí o óvulo e a rispando. E aí, já não sei, né? Quando está o espírito, você sabe. Quando está o espírito, você sabe. Você entendeu? Tipo assim, ali é o espírito. Pra se encarnar de novo. Tipo assim, é como se fosse, ah, você não fez tudo que você tinha que fazer na terra, mas você vai fazer. Você sabe o que torna nós o que somos hoje? É a humanidade que a espécie humana adquiriu para passar o conhecimento à frente. Se fosse, se eu tivesse nascido aos poucos, minha mãe, eu nasci na floresta e fui jogado lá. Eu não seria diferente de outro animal. Eu não saberia falar, eu não saberia escrever, eu não saberia nada. Eu viveria como um animal lá no meio. Entendeu? Então, o que nos toca, o que nos faz o que somos hoje, ele é a humanidade, essa habilidade que a espécie humana adquiriu de passar o conhecimento adiante. E você absorve esse conhecimento e começa a construir a sua personalidade, né? Mas, brother, é assim, nós somos animais, cara, eu acho que nós somos animais, assim. É não diferente das outras espécies, é claro que nós evoluímos de forma diferente e criamos esse sistema de conhecimento, o que nos difere das outras espécies, güey. Mas sem esse sistema de conhecimento, nós seríamos, não seríamos diferentes dos outros animais. Você sabe que coisa interessante, eu, no, no Mad Max, eu tenho uma, uma, umas histórias lá que eu, eu tenho personagens assim também, no Mad Max, tem, no Mad Max 3, tem um personagem lá que é um garotinho que joga o bumerangue, aquele garotinho, ele não falava, ele era meio que um bichinho, um garotinho das cavernas, entendeu? Aquilo, o que que eu imaginei que o diretor, o roteirista, George Meade, me parece, eu não sei se era isso que era a intenção dele. Me parece que ele, a intenção dele é mostrar que o ser humano, ele pode regredir também, por exemplo, se acontecer uma catástrofe nuclear aqui, e se a espécie humana for deslimada mais de 90%, e acabar com as escolas, acabar com a internet, acabar com tudo, nós, se nós sobrevivermos, nós teremos a missão de passar o conhecimento para os filhotes, para os pequenos. E se a gente falhar nisso, essas crianças não vão saber mais escrever, falar, eles vão perder a habilidade da fala, da escrita, e eles vão rir como animais, igual aquele menino, que é rir como um animal, ele tem cronia, ele não falava, ele jogava primeiro, é um menino lobo, do desenho. É, eu tive que dizer isso, que nós não somos muito diferentes para as outras espécies. Tinha uma, na vida real tem, tem uma história de uma russa, de uma russa ucraniana, acho que é russa, uma menina que foi criada com uma cadela. Os pais dela, criaram ela como se fosse uma canhão doira, e eu sabia pra ela andar em uma caixa de bota pra chur, elas não aprenderam a falar, antes de eu escrever, e ela não diga igual a nenhum, porque me ensinaram ela, e esse sistema de conhecimento, que torna a gente o que nós somos, não foi passado por adorização, deixa eu te falar, e se você fosse criar um animal viado, o que é senso seria? Como um animal viado, seria igual um banque né? Vamos conseguir os caras que falam assim, não eu aprendi a ser, se homem, eu falei assim embaixo. Aí ele me perguntou, se aprendeu seu homem, se eu falei, não eu não aprendi. Porque eu nasci assim. Se você aprendeu, fica a pena. Toma cuidado, porque tem uns gays aí. Os caras... Ensina o cara... Eu aprendi, eu sou bom de uma... Entendeu? Se eu tivesse que aprender, eu não ia conseguir. Mas tem os caras. Você aprendeu, cara. Meus parabéns. É, é. Eu posso falar... Esses caras... Mas... Quem dá o... O anelzinho... O anel ou a apetá... Daí and a half-ean. Daí e é... A gente é mais um... O anelzinho... Oh, se eu não lhe explicar, eles... Aです mal... Entendeu? Não se você se lembra, não? A se veremos em duas portas de alerta do lado. O anelzinho dele é so claro. É só para dar uns testem... Será que já era? Ahorita... O que você quer fazer... vai colocar aqui umas imagens aqui do samurai e vai mostrar outra coisa cara eu achei interessante essas ilustrações aí é não como é que se você você fez alguém fez isso você fez o seguinte eu vou ser desenhado dessa forma eu peguei umas fotos no Google lá só que eu tava mexendo para não ficar com o outro cara pequenas alterações esse tipo assim não é divulgado em um livro né é que não ia dar nada porque né eu lancei aqui na cidade aqui e fui lá para Mandela para São Paulo né e o dono não foi bem né o dono dos desenhos é bom filho só se você tá falando aí você pode também escrever fazer isso aí eu vou eu vou para casa eu vim para desenhar é o desenhista oficial agora eu não foge não no japonês onde foge agora a a expressão da capa aí não mas é isso é que quiser ver a história do Doni Sansan Do meu livro Se chama A Arte da Espada Protetora É só ir lá no canal do Grimm Vocês vão achar Beleza galera E ó Quem estiver vendo esse vídeo Novamente Dá um joinha Se inscreve Aperte o sininho Vai chegar a notificação pra vocês Todo dia E outra coisa também Por enquanto A produção do podcast Está precária Nós ainda não temos os equipamentos Necessários pra gravar o podcast Então só tem uma filmadora Às vezes a gente pode contar Com o Fabrício do Amor também Mas Por enquanto a gente só tem uma filmadora E esses microfones Eles não são ideais Pra podcast Eu tenho microfone lá direcional Também não é o ideal Mas é Uau Cara Que tempo O problema vai evoluir Não é esperas É seria a força De vontade da gente Né cara Exatamente É um sonho Né Má pra um post-10 E já Pra mim Já tá analisado Mas tá bom Até demais Né É porque A gente já deu Primeiro parte Porque o podcast Ele vai Ele Foi criado Pra divulgar As nossas obras Originais As obras Tanto de quadrinhos Quanto De cinevídeos Culta metral É pra falar É pra falar Sobre o que a gente Produce de original Os outros youtubers Outros youtubers Eles falam sobre Eles falam sobre Filmes Quadrinhos Dos grandes estúdios Lá Eles falam sobre Nós Nós Estamos tentando fazer O antigo Ressaldo Das nossas obras Originais Nosso personagem O que é muito mais difícil Né Porque as pessoas Não nos conhecem Isso Ninguém conhece Gente Aí fica mais difícil Mas É É isso que nós Estamos fazendo aqui O principal objetivo Né Mas é claro Que no decorrer Dessa divulgação Nós vamos falar Sobre tudo Sobre todos Os tipos De assunto Além Nisna Sobre Ansonato Comportamento Da sociedade Atual Como Previsões Por futuro Especial A soma Sobre Autê Que eu Hoje Hier Autismo Né Pois é Felipe Azel Ramon Fih Exatamente Os textos Os textos Amor Que Que Não Para Sobre Isso E Outras Coisas Também Cara É Macungaria É É A Atual Inam Rural É Sertanismo Pernamblé Pernamblé Tudo E Ful Ful Que Cabe Meu Tip Web Ah é Cara Falando Isso Tem muito Muito Que falar Sobre De Poeta Eu Tô Separando Os tópicos Lá Porque Eu andei Visitando Alguns grupos Alguns Fóruns Super Cabulosos E a gente Tem que falar Aqui Mas falar Com muito Cuidado Sabe Como é Que é Essa Plata Fonda É cada vez Mais sensível E moralista Daqui a pouco Começa Vem multa Para a gente Para falar Palabrão É Tensão Tinha Uma Tinha Para Gravar Não Você Tá Falando Conteúdo De Sessual Dessessual Lise Eu Fico Nossa Pai Nem Está Apesar Pois é É Conflicar E Mas Vou Falar Sobre Isso Aí Cami Mas Enfim Elas É Por Enquanto Tá sendo Bem improvisado Os episódios Vamos Melhorar Isso Tanto A Qualidade Técnica Quanto A Quantidade Dos Assuntos Também Então Os Reações Finais Né Ah Vamos A Consideração Final Eu Ainda Estou Escrevendo Ilustrando Essa História De Fantasia Que Vai Estar Lá No Canal Autoriate Comics É Uma É Uma História Em Formato De Videocomics Quadrinhos Em Vídeo E Vai Estar Lá No Canal Autoriate Comics É Essa Primeira Primeiro Episódio Da Saga Dos Passados Que São Os Seres Deuses Filhos Dos Guil E Paralelo Também Eu Já Estou Estou Escrevendo O que São Científicas Também Canal De Quadrinhos Todas As Explores Originais Faz Parte Do Multiverso Também Tem As Histórias Lá E Tem Histórias De Picção Científica Também Que Estou Sendo Escritas E Paralelo Essa Revista E Também Igreja Tá É E Tem Igreja Aí Cês Vai Escutar Em Canal Os Vão Falar Em Divers Sexóis Em Portugues E Vão Escrever Esse Cara Foda Ele Com Foda Isso Inclusive Cara Tem Tem Umas Pessoas Tem Os Língos Aí Que A gente Nós Vamos Entrevistar Também E É Pior Mas Muito Mas Muito Gringo Não Anibito Lúm Cara Não Mas Nós Vamos Entrevistar Eles De Lá Pra Onde Eles Estão Entendeu Ou Saber Existei Tio Exatamente Tato Tato Gringo Existei Outro Cair Estacionado Caral Cid Vamos Bermontar Eles Contra Os Baladarens Pra Se Confortando Lá E Qual De Baladarens Lá Cara Pois Vem Felt É Poder Aqui Um Amigo Meu É Fui Preso Lá Foi Três Por Fato Pá No Orquitiro Aí Aí Foi Policial Não Falou Ah É Baladarens É Baladarens É Baladarens É Baladarens Nossa Mas Ele Foi Mas Ele Falou Baladarens Não Lí Mas Ele Já Foi Solto O Visão Ele Já Foi É Fogo O Ele É Lá Tem Tem Família Lá Também Tem Um Primo Meu Que Tá Querendo Gravar Vídeos De Lí É Pá Vídeos Com Aqui Escói A Festa E Festa 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 Teve Um Lá Estados Unis E Lá E Portugal Também Eles O Grava Vídeos Lá Portugal Óbice 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 Festa Portugão É Portugão Portugão Lá Sob Bínda Né Pus Vídeos Vídeos Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso. Eu não posso falar sobre isso, mas eu não posso falar sobre isso. Pois é, e tem os lugares que não dá para entender em português. Sim. Não é muito lugar. Mas Portugal está... Está ficando mais brasileiro. Os brasileiros estão invadindo o que eu falo. Então, vou ficar lá! O cara está todo assim em casa, ele é o nome dele e... Por que? E... Há aquei lá! Uau a gente não olha para... ... um pedacinho lá. Cara, pra onde caro-vos nele? Ele vai te pegar aqui sempre mesmo. Aonde que ele vai, moço? Que ele, né, ele é com pressa, né? Para malar, então, moço. Só dar ele na gringa. É só xícara de rosinha. Entendeu, cara? Olha só, entendeu? Teu filho que tinha. É rosinha? Você? Nossa, até o momento que ele saiu foi. E hoje o xícara disse, ele fala de religião noida. Oh, é nos Estados Unidos. É na China. É, ele vai me falar. Só que ele fica mais em inglaterra. Não, inglaterra não qualquer. Na Ásia mesmo, só que o povo fala inglês. Esquecendo o inglês do país. Na Ásia, nada na Ásia. É só que não é... É... O povo não é ateático. O que é? É... É... Canadá. 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 Não. Não. É... O nome. É indo pra... Não tem a... Não tem a pele da Filipinas. Abaixo da Filipina. Aровido. Não... It's not English. It's not English, it's not made, but I think it is what it is. Uh, that was a weird dope or a few old bodies can think. It's a monologue I know, far, say, about any stone. It's formed a lot of food. But I was lifting, and I think then. I hope I'm scared to fight any person inside the box. brasileiro é maluco. Pois é. E é isso aí galera, dá um redote final aí. Pois é, ao mesmo objetivo, nós vamos procurar fazer com que o problema evolua, trocá-lo para melhorar os equipamentos, melhorar a parte técnica, melhorar os assuntos também e para trazer conteúdo de qualidade. Mas conteúdo de qualidade mesmo vai ser lá nos outros canais onde nós vamos postar o conteúdo original, nossas obras originais, de quadrinhos e cinevídeos, ultrometragens. É isso aí então, muito obrigado por assistir mais um episódio do Cricketcast. Só falando aqui, que eu fui na casa da minha mãe hoje. Falei, não esqueci, tá vendo? Vos queres ouvir? Ela falou que tá, então. Vejo um abraço que você mora aí, viu? Dona Rita. Você mora no meu coração, viu? É isso aí, agora. Toma cuidado, sua mãe tá assistindo. Chegando lá, eu acho que tem uma vara na mão. Foda-se a ideia. Muito bem pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado pela sua paciência. E espero contar com sua audiência também no próximo. Valeu, até mais.